Fica esperto, Kaique, eu quero saber o que você tá fazendo aí que você não tá aqui. Pois é, Trindade, olha, especificamente, eu estou aqui no CPA2. Eu vim aqui conhecer uma história que eu fiquei sabendo, aí a nossa produção aí me contou, né, sobre uma telespectadora, assídua, inclusive assiste aqui o SBT Comunidade todos os dias. Mandou até um abraço e um beijo pra você, Trindade. Eu vim conhecer a história dela, né, porque ela é muito famosa aqui na região do CPA2. E por isso que eu não estou aí hoje no estúdio, né. Por isso que eu vim aqui pras ruas hoje, porque daqui a pouquinho eu vou ver se eu acho ela, né, pra tentar conversar com ela, porque hoje é uma data especial pra ela também, né, Trindade. Então por isso que eu tô aqui no CPA2, na rua Amapá, mais especificamente, e não aí no estúdio, viu, meu amigo, pra fazer uma surpresa. Mas agora você já entregou a surpresa? Cadê o vídeo? Olha, o Kaique tá lá no CPA2, porque a gente recebeu esse vídeo. Dá uma olhada. Bom dia, Trindade. Eu sou uma ouvinte assídua do seu programa. E o dia 23 de maio é meu aniversário, estou completando 82 anos. E o meu sonho é ganhar uma cesta de café da manhã das suas mãos ou da mão do Kaique. Eu amo vocês dois. Eu fiquei feliz demais com esse vídeo, o Kaique também. E você tá chegando na casa dela agora, Kaique, é isso? Exatamente, meu amigo Trindade. Olha só, estou aqui na rua Amapá, no bairro CPA2. E a casa da dona Alfa é a casa de número 6, que é aquela ali, ó. Já estamos chegando aqui, porque já que é o sonho dela, né? A gente veio fazer essa surpresa aqui pra ela, hoje completando 82 anos de idade. E eu vim aqui, ó. Já tá até aberto aqui, ó. Tá vendo, Trindade? O pessoal deve estar ali na sala, né? Acho que eles estavam assistindo a gente, né, Trindade? Acho que eles estavam assistindo a gente. Vou entrar aqui, vou invadir a casa. Olha só, tem até o chulinho aí, ó o chulinho aí, pra receber a gente. Opa, ô de casa, a casa tá lotada aqui, eu acho, hein? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, gente. Tudo certo? É aqui que mora a dona Alfa. Então, tudo bem, então posso entrar? Então, olha só, Trindade, estamos aqui entrando na casa da dona Alfa. Olha ela lá, já tô vendo ela lá aqui, ó. Tudo bem, tudo bem, gente? Tudo bom? Todo mundo ao vivo aqui, ó. Mostra aqui, Daniela, a família inteira aqui, ó. É a senhora que é a dona Alfa, é isso mesmo? Sou, eu mesmo. Muito bem com a senhora? Tudo, tudo bem, graças a Deus e feliz agora com você aqui. Ah, que maravilha. Vem pra cá, vem aqui pertinho, mais pertinho de mim aqui, dona Alfa. Olha só. Quantos anos? 82, né, dona Alfa? 82. 82 anos de idade? É, minha mãe de Deus já levou a minha companheira. Ah, entendi. E quanto tempo a senhora mora aqui nessa casa aqui no Ciclado? 81 anos. Tudo isso? Tudo isso. Cuiabana de Chapecruz. Sou. Rapaz. Sou de Rosário. Ai, de Rosário. Um pouco do tempo é aqui, né? Um pouco do tempo é aqui. E? Tudo. Tudo mundo aqui. E o vídeo? Quem teve a ideia de mandar o vídeo lá pra gente? A sargenta aí. Ah, tem a culpada ali, né? Ah, pode vir aqui. É a neta. Inclusive, olha lá, ó. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tava no serviço? Tava. Trabalhando, veio pra cá? Vim. Sem fazer surpresa também, né, pra ela? Vim, eu tava de serviço, não podia estar na comemoração com ela aqui. Aí, fiz, falei, vou ter que fazer essa homenagem pra ela. Foi ela que me criou, então eu devo muito a ela. Então a ideia do vídeo surgiu daí, então? Foi. É? Ela é muito fã do Caí, você e do Trindade, né? E eu falei, não, vou ter que fazer isso por ela. E a senhora gostou da surpresa? Amei, amei, amei. Agora eu quero te dar um abraço. Ah, então me dá um abraço aqui. Tá vendo? Receba o carinho e o abraço de todos nós do SBT Comunidade. Vindo na Alfa. E pra Trindade também. O Trindade tá ouvindo a senhora lá, pode falar com ele lá. Oi. Oi, Trindade, muito obrigada por você fazer, realizar esse sonho que eu tenho, que eu tinha, né? Agora já foi realizado por vocês. Graças a Deus que eu sou mesmo uma... Eu tiro tudo pra me assistir você. Quando era eu que fazia comida, eu corria, fazia, na hora do programa eu estar aqui, esperando tudo. Agora deixa eu... Isso é ruim, boas que você traz. Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora aqui, que eu sou curioso. A senhora gosta mais de mim ou do Trindade? Ai, meu Deus. Eu gosto dos dois. Eu sou ciumento. Eu gosto dos dois, muito, muito, muito. Então tá aqui, ó. A senhora falou que o sonho da senhora era receber uma cesta. Isso. Ou das mãos do Trindade, ou das minhas mãos. Então tá aqui, ó. A cesta pra senhora. Muito obrigada. Segura firme aqui. Segura... Aê, aqui assim, ó. Olha lá, Trindade, que maravilha. A dona Alfa Maria recebendo aqui, nos 82 anos de idade, comemorando hoje. Olha só, aqui. E eu quero agradecer, Trindade, inclusive, a Feitos da Jana, né? Nossa amiga parceira Jana, que foi quem fez a cesta, preparou pra gente estar entregando aqui pra senhora. Viu, dona Alfa? A senhora gostou? Amei. Gostei muito. Muito. Rosas, que eu gosto de rosas. A senhora gosta de rosas, gosta de flores? Gosto, gosto. Olha minhas rosas lá fora. Olha só que maravilha. Agora, pra terminar, vou chamar todo mundo, porque tem que cantar parabéns, não é verdade? Não é todo dia que se completam 82 anos de idade, com a família inteira reunida e pra todo o estado de Mato Grosso? Poucos que tá chegando até aí, né? Tem pouco. Será que eu vou chegar nessa idade? Chega sim. Então, como você é, você vai chegar. Então, vamos chamar todo mundo aqui, porque tem que ter o parabéns, né? A gente vai cantar daí. Vocês aí, toda a nossa equipe no estúdio também vai cantar o parabéns. E quem tá em casa também acompanhando a gente vai cantar o parabéns. Vamos lá? Um, dois, três, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Dona Alva! Que maravilha, viu? Muito obrigado por receber a gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço muito, muito, muito mesmo. Já, primeiro aniversário maravilhoso que eu tive, já tive vários, né? Mas esse aqui foi realizado só. E esse a senhora não vai esquecer? Nunca, 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 né? A senhora tá emocionada, né? Gostou de receber a gente? Tô, gostei, porque tava esquecendo. Um beijo pra Ives e o Igor também, se o seu pai tá fazendo aniversário... Beijo pra Ives... Ives e Igor, que tá assistindo a gente também. Quem que é a Ives e o Igor? É meus filhos. O seu... Ah, sobrinho. A gente tá fazendo o Ives, tá fazendo aniversário. Então, o Ives também tá fazendo aniversário hoje. E o Igor? E o Igor também acompanha... Ah, não. Ah, acompanha a gente. Então, ó, abraço, beijo, feliz aniversário também. É, a família é grande, né? É grande, é que não tem nem... Vem à noite aí. Não tá aceitando alguém, não? Tipo, eu quero entrar na família também. Entra, eu aceito. É, tem convite? Que convite é esse? Vem, vem à noite aqui saborear uma... Uma Marisabel... Olha aí. Vem, Trindade. Um furo, uma saladinha. Vem aqui à noite. Nós tomamos um vinho. Ó, vai vir eu e o Trindade, ó. Saladinha, sabe, né, Trindade? Será que o Trindade gosta de salada? Eu não sei se ele come salada. Não, não é. Farofa de banana, ele gosta. Ah, então vem. Vem aqui, que aí que você vai ver quanto que a família é grande. Trindade, eu volto com você aí no estúdio, meu amigo. Olha só essa figuraça aqui, a dona Alfa. Realizou o sonho dela, né, de receber a equipe do SBT Comunidade. Assiste a gente todo dia, Trindade. Não só ela, a família dela. Então, a gente não poderia perder essa oportunidade de fazer essa surpresa linda aqui pra ela. MTKB toda semana e eu quero ganhar. MTKB vai ganhar. Semana aniversária tem que ganhar, né? Alô, Lele, tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Já comprei, tá aí. Já ganhei, esse mês eu ganhei. Quer ganhar mais uma vez. Trindade, eu volto com você aí, viu, meu amigo? É muito bom, né? É a gente presentear e fazer essa surpresa pros nossos três espectadores hoje, especialmente aqui pra dona Alfa, viu? Muito obrigado. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Kaique. Eu recebi esse vídeo hoje, fiquei emocionado quando recebi o vídeo. Fiquei emocionado agora com o carinho, com as palavras, com a emoção da dona Alfa recebendo a nossa equipe. Eu queria ter ido entregar esse presente, mandei o Kaique pra me representar. Pode encher a tela com as imagens do presente que é de todo o coração e um mimo, um carinho também feito. Coloca pra gente o Instagram da moça que forneceu o presente pra gente também. É o Feitos da Jana. É uma loja maravilhosa. Tá aí o telefone 9943-9993. Esse carinho, ele mexe demais com a gente, é muito bom. E são demonstrações como essa que mostram que a gente está no caminho certo de construir um jornal diferente, que agrade as pessoas, que converse com as famílias. E não tinha como não me emocionar aqui, né? É difícil até falar. Saúde, paz, prosperidade sempre, dona Alfa. Vem cá, vem aqui no estúdio. Pra senhora e só pra senhora, um beijo. Muito obrigado de coração. Tchau, tchau.